93 a todos! 93! Quanto tempo, né, Mim? Muito tempo. A gente ficou de gravar isso várias vezes e estamos sempre postergando, né? A gente agora está tipo o Cometa Halley na internet. Só aparece de seis em seis anos. E diz uma coisa, meu irmão. Estamos aqui comemorando essa... É uma semana aí que vai ter, né, da grande festa do Fratera de Juvo, Marcelo Ramos Mota. Certo. Vai agora, acho que segunda-feira, dia 26, fazer 32 anos da sua grande festa, né? Ou desenlace, ou desencarne, né? E você conheceu ele mais nessa fase final da vida dele, né? É, eu, na verdade, o conheci em 1982, né? Houve um primeiro encontro na livraria Francisco Laysi. No centro do Rio de Janeiro. No centro do Rio de Janeiro. Infelizmente, essa livraria não existe mais, né? Mas houve um encontro lá. Eu estava procurando livros sobre magia, etc. E o Francisco Laysi me apresentou a ele lá. Ele simplesmente foi uma pessoa gentil, tá certo? E me falou que ele estava publicando alguns livros sobre Telema e me apontou esses livros que serão distribuídos nessa livraria. Você lembra? Qual era os livros? Era um livro lançado em 76, era O Equinócio dos Deuses. O Equinócio dos Deuses. Aí ele falou, ó, se você quiser, tem aqui, tem a história da Gênesis de Liberal. Eu comprei o livro. E no final tinha uma caixa postal. Eu escrevi para essa caixa postal, recebi uma indicação de leitura. Fui repreendido, né? Porque nesse primeiro contato que eu tive com uma loja chamada Nuit, eu falei que estava interessado em livros de Crohn e fui repreendido, porque ele falou que os livros eram pirateados, que só eles já tinham os livros de originais, não sei o quê. E ele falava muito da Santa Ordem da A. E eu me interessei, escrevi e mostrei todo o ímpeto em relação à Santa Ordem, até que alguns meses depois eu recebi uma carta dizendo que eu teria oportunidade de entrar para A se eu viajasse até Ribeirão Preto. E eu viajei até Ribeirão Preto com uma certa dificuldade na época, mas eu fui até Ribeirão Preto. E num bairro que eu não me lembro, mas onde tem uma biblioteca chamada Altino Arantes, por acaso, a A, né? Eu e mais três pessoas ou quatro pessoas, não me lembro agora, fomos recebidos pelo Marcelo Mota, que inicialmente foi gentil, mas foi incisivo em determinadas coisas. Então, primeiro ele explicou a história da Ordem, LB61 individualmente, não foi em conjunto, individualmente ele falou para cada hora. A história da Ordem é essa, a LB61 estava com uma dúvida aí, leu umas tarefas, que é relativo ao grau de profissionista, explicou essas tarefas, explicou o julhamento, e falou assim, a partir daí é com você. Qualquer dúvida, você entra em contato comigo para que eu possa sanar essas dúvidas. Se você não tiver dúvidas, não entra em contato comigo. Só no que eu tenho é que te dar dicas para que você supere determinadas dificuldades. Mas por que Ribeirão Pinto? Ele estava morando lá nessa época? Não, mas a loja do... Ele morava, se não me engano, nessa época, ele morava em Teresópolis, mas eu não tenho certeza dessa informação, tá? Mas a loja Nuit ficava lá. E por causa disso ele marcou para lá, não sei por quê. Assim, não sei se ele morava... Para mim ele morava em Teresópolis. De qualquer maneira, ele, no final das coisas, cada um perguntava alguma coisa. E para mim ele perguntou qual é a sua origem, a origem judaica, você conhece cabala? Eu estudo alguma coisa de cabala, tenho uma certa experiência. Mas cabala prática ou cabala judaica? Não, eu falei, a cabala, tanto a judaica quanto a hermética. Ah, muito interessante. Então eu vou te dar uma coisa aqui. Ele me mostrou, desenhou uma árvore da vida, rudimentar, botou uma haste com sete bolinhas, traçou um círculo em volta e disse aqui, olha, isso aqui eu quero que você pesquise, porque tem uma relação íntima entre a árvore da vida, os sete chakras e o sistema enokiano. Aqui está toda a razão de um sistema. E me entregou. Me entregou e disse que só tinha passado isso para mais duas pessoas, porque eram pessoas que estudavam cabala. Não fui privilegiado em nada. Ah, você foi escolhido. Não tem esses mitos, não existem esses mitos. Para outras pessoas, por exemplo, ele passou coisa que não passou para mim. Porque ele fez pergunta para essas pessoas e passou para eles lá. Deve ser a dica. Foi o que eu lhe dei. Na verdade, eu fiquei com isso muito tempo e não fiz nada. E como todo probacionista, a gente pratica intensamente durante uma semana, depois, relaxa. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu só fui, isso foi em 82, eu só fui rever o Mota em 1986, quando eu insisti várias vezes, várias vezes ele me fez desistir. Tentou fazer eu desistir, que era a iniciação da UTO. Você conheceu alguma dessas outras pessoas, dessas duas ou três pessoas que ele passou essa coisa desse sistema depois? Olha, a única pessoa que eu tive contato que ele passou esse sistema foi o Euclidio, a Sérgio Almeida. Mas é isso aí, fica para outra história, né, gente? Então fica para a próxima, hein, galera? Já sabem. Tá bom. 93. Fica um forte abraço para todo mundo. E vamos ver se a gente continua. Damos continuidade agora para os nossos vídeos aí para fazer esses diálogos tenebicos mais frequentes, tá bom? 93 a todos. 93.